Boa noite, tudo bem? Meu nome é Adriano, sou da WX Informática e hoje nós vamos ver a demonstração do Grupo Air na versão atual. Então, na tela de login, temos sete camadas agora. Na tela 1, nós temos a identificação com login, a parte de empresa, ambiente, data de movimento, o menu para entrar na aplicação ou no Grupo Air, se for o supervisor, vai abrir essa tela, senão entra direto, a parte de alterar senha, a parte de identificação do software, se você licenciar ele, vai vir para essa outra tela, você pode dizer quantas licenças vão poder rodar na tua rede, caso não esteja habilitado para todas as máquinas, coloque lá tipo 10 máquinas em vez de 20, só as 10 vão rodar, a parte da lista de usuários e a parte de cadastro de empresa. Vamos ver essa parte como ficou, vamos rodar aqui, cliquei nesse botão, ele abre a lista de usuários, aqui você pode colocar a senha e aqui, se você clicar, ele abre para você cadastrar uma nova empresa, tipo nova empresa, ok, deseja cadastrar outra empresa, ele vai limpar, caso contrário, ele volta para cá, e aqui você vai lá coloca supervisor, supervisor, e aqui na empresa apareceu lá, nova empresa, tá, ambiente, desenvolvimento, a data de hoje, tá, e daí você dá ok. Então passou da tela de login, vem para grupo, tá, a tela atual, tem aqui o dashboard, cadastro de empresa, cadastro de grupo, a parte do cadastro de usuário, usuário e empresa, tá, empresa usuário, usuário grupos, módulos menu dinâmico, módulos menu e usuário, ainda estão sendo feitos, e dentro, inventário da rede, quando o cara entra a primeira vez com o aplicativo, ele resgata todas as informações do computador, tá, e você consegue daí, aqui pelo inventário, dizer se ele está licenciado ou não. Se você, como administrador, disser que só é 10, e aqui entrou mais de 10, você bloqueia o acesso, tá, então pelo número do HD, ele vai bloquear o acesso daquela máquina. Usuário versus estação de rede, né, então qual máquina de rede que ele pode usar, então, ah, o cara é do administrativo, ele não pode ir no estoque fazer o uso daquela máquina com o login dele, ele só vai usar no administrativo, então você consegue bloquear o usuário pelo setor que ele trabalha, tá. Por que que me pediram isso aqui? No caso de um usuário que trabalha, digamos, no financeiro, e daí você desloca lá para o estoque, e lá talvez tenha alguma máquina que não tenha nenhuma gerência e mexa no financeiro por lá, né, sem ninguém ver, então ele vai ser bloqueado, ele não consegue enxergar as telas que ele usa no setor dele, tá. Então aqui, conexão com o banco histórico de dados, o licenciamento para a parte de mensalidade do software que vai ser feito, a parte do envio de e-mails, né, a parte do, da configuração do gerenciamento de diretivas e o histórico de uso, tá. Vamos fechar, vamos entrar de volta, vamos rodar. Agora só que nós vamos entrar como supervisor, mas vamos entrar já na aplicação. Então ele passa as informações que foram digitadas de login, né, então ele passa ela via parâmetro, aqui tá a tela, digamos, do teu sistema, vai segurar a tecla Ctrl F8 e ele vai abrir essa outra tela. Essa tela aqui vai fazer o que? Todos os objetos que tem na tela de trás vão aparecer nessa parte aqui, né, aqui por enquanto é só uma tela de teste, ainda tá aparecendo testes dados aqui, mas a ideia é aqui aparecer o usuário, aqui os controles, o caption dos controles e aqui você vai dizer o que o cara vai poder ou não deixar de usar da ferramenta, tá. Fechado isso, vamos para a tela de teste, tá. Vamos dar um gol só nessa tela. Então notem que nessa tela nós temos abas, tá, aqui tem o número 6, tá aparecendo, tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, Y, Z e aqui temos um dashboard, né, com dois gráficos, tá. Eu vou clicar aqui em ler objetos, ó, o que que aconteceu? Desabilitei esse botão, então ele tá desativado, esse aqui também, e o número 6 aqui da abinha também sumiu, e o gráfico sumiu, ou seja, toda a parte necessária para você bloquear as telas, né, você consegue com essa nova versão do grupo Air, tá. Então, essa parte aqui que tem nesse código desse botão, ela vai ser colocada daí dentro da tela do menu, certo, e você vai ter um botãozinho nas suas telas, né, que nem nessa tela aqui do teste, que você vai copiar e colar, tá. Tem aqui o botãozinho SecWX, que você vai colocar em todas as telas numa posição negativa, só colocar ele, você vai ter a tecla quente contra F8, essa tela vai ser o que? Vai ser a tela que vai permitir você esconder controles e textos, né, da tela, fazendo com que configure diretamente da tela que você precisar. Então, você invoca a configuração a partir da tela que você precisar, tá. Então, com esse botão contra F8, você vai conseguir configurar a tela, esconder objetos e definir acessos, tá. Aqui no início do código, né, então, na abertura aqui da tela, vai ter uma linha de código, tá. Nessa linha de código que vai barrar o acesso se o cara não tiver liberado no grupo Air, tá bom. Então, é, digamos assim, no grupo Air, na versão da PCsoft, é necessário você apenas vir aqui em Workshop, né, configurar, ligou e tá feito. Só que ele não é tão maleável, né, ele não tem, é, alguns recursos que a gente tá colocando nesse módulo. A, toda a análise foi reformulada, tá. Então, nós temos tanto a parte de usuário com a empresa e a empresa com o usuário, tá. A questão do, do inventário que a gente ligou agora com o menu inventário. Então, se o cara tiver lá, é, módulo contábil, menu tal e naquele setor da, do estoque que não pode ser usado, ele vai barrar. Então, você, pelo inventário da, da rede, ele vai bloquear o acesso se o cara tentar entrar no módulo não aprovado, tá. Então, ficou bem organizadinho aqui o, o grupo Air, muito mais completo, né, essa, essa versão que vai ser disponibilizada pra vocês, tá bom. Espero que tenham gostado das melhorias que estão sendo feitas, né. Tô agilizando ao máximo aí pra terminar, é, ainda, talvez, na outra semana, esse projeto. Mas, é, entre entregar uma coisa mal feita, quero entregar uma coisa perfeita pra vocês, pra vocês colocarem no seu software e não terem nenhum problema de compatibilidade, tá bom. Tá, isso todos pra software da versão 23 e 24 vai funcionar sem nenhum problema, tá bom. Um forte abraço e sucesso a todos.